Desce de quatro e começa a me olhar Desce de quatro Desce de quatro Desce de quatro Faz a pose e sesca Desce de quatro Desce de quatro Desce de quatro Desce com a xereca, sobe com a xereca No final do baile a minha piroca te atravessa Desce com a xereca, sobe com a xereca No final do baile a minha piroca te atravessa Desce com a xereca, sobe com a xereca No final do baile a minha piroca te atravessa No final do baile a minha piroca te atravessa Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, sobe com a xereca Esse é o DJ gordão do PC, o craque da putara Pelo jeito do ar Ai mano eu sou teu fã Os 4 anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você